Aguarda, pão! Boa! Boa! Aguarda, pão! Boa! Oi! Oi! Finta! Finta em mão do cotovelo! Finta! Finta ele, pão! Finta! Finta ele! Isso! Vai cair, ele vai cair! Boa, pão! Boa! Vem, meu irmão! Ele vai cair, meu irmão! Segura o gás! Vem, meu irmão! Vem! Mais um! Vem, pão! Aguarda, pão, pão! Apêt, o que dirá! Vamos lá! Vamos lá! Abande-o queijo! Vamos lá! Fantástico! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.